DJ Danzinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocando, tá tocando Ela passa o ano todo parecendo o Luiz de fim de ano É que ela vive com a tchaca piscando, com a tchaca piscando, com a tchaca piscando Ô piranha vem no pau descendo, ô piranha vem no pau subindo Ô piranha vem no pau subindo, ô piranha vem no pau subindo Ô piranha vem no pau subindo, ô piranha vem no pau subindo O piranha vem o pé descendo O piranha vem o vos stopendo Ela passa o ano todo parecendo luz de fio de aneca Ela vive com a diaca piscando Ela monta por cima gostoso Ela vem, vem e me monta por cima gostoso Ela vem, vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Vem, vem em mim, 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 perereca DJ Danzinho Pequeno no tamanho E gigante no talento DJ Danzinho tá tocando Tá tocando Ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano É que ela vive com a tchaca piscando Com a tchaca piscando, com a tchaca piscando Ô piranha vendo o pau descendo Ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano É que ela vive com a tchaca piscando Com a tchaca piscando, com a tchaca piscando Ela monta por cima gostoso Ela vem, vem em mim, 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 perereca Ela vem, vem em mim, 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 perereca Ela monta por cima gostoso Ela vem, vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Vem, vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim, perereca